Boa noite pessoal, estamos começando aqui mais uma live do Aquecimento Desafio Super Hábito. O tema de hoje é, vou revelar uma lição que eu só aprendi depois que eu li mais ou menos uns 100 livros e, ó, vou falar para vocês que eu posso poupar o tempo de vocês, vocês não precisam ler tanto assim para aprender isso e isso vai transformar a forma como você lê e interpreta os livros, tá certo? Mas, ó, comentem aqui se vocês estão me ouvindo bem. Eu quero perguntar quem aqui está cadastrado já no desafio, hein? Terça-feira que vem começa, dia 31, Desafio Super Hábito, um evento que vai mostrar como que pessoas comuns podem criar o hábito de ler todos os dias e aplicar todo o conhecimento na sua vida, tá certo? Então, a semana que vem, 8 da noite, terça-feira, dia 31 de maio, começa o nosso evento. Ó, o Manuel já está cadastrado, pelo jeito o áudio está ok, né? Boa Ju, obrigado. Galera, seguinte, depois quem quiser se cadastrar nesse evento, o link está na minha bio, aqui no meu perfil do Instagram, tá? É só você depois fechar a live e aí você vai até o meu Instagram, clica no link que você vai conseguir fazer o seu cadastro, tá certo? Quero anunciar aqui o vencedor do livro de ontem, que foi o livro Leitura Dinâmica e Memorização, que foi o MG Moreira, não sei se ele está online aqui, mas já está registrado. O vencedor do Mais Experto que o Diabo foi falado ontem, a live também está salva aqui no perfil. Então, quem quiser conferir, é só ir aqui no perfil, tem a live lá ontem salva. Galera, e essa live aqui de hoje é uma live diferente, é um tema que, cara, eu nunca falei aqui no meu Instagram, nunca falei no meu YouTube, parada nova, que eu descobri esses dias. E foi uma coisa assim, que quando eu descobri isso, a forma que eu comecei a ler, ela ficou muito melhor. Eu comecei a interpretar muito melhor. E eu vou tirar aqui os comentários para vocês fixarem bem o conteúdo, tá? E depois no final da live, faltando uns 5 minutinhos, eu abro para vocês tirarem as suas dúvidas, tá bom? Assim fica... fica melhor. Beleza? Bom, gente, agora está bem melhor, dá para me enxergar melhor aqui. Gente, o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas eu, quando eu criei esse perfil aqui no Instagram, eu tinha o hábito de ler, eu já lia bastante, mas a minha interpretação não era muito boa. Tinha alguns livros até que eu ia ler, livros até comentar aqui do Nietzsche, eu ia querer ler Nietzsche, Sócrates. Eu começava a ler alguns livros assim, e uma coisa que acontecia era que eu não conseguia interpretar direito. E muita gente tem essa dificuldade, de você ler algo e você, na hora, parece que você captou, só que aí quando acaba de ler, você tenta explicar aquilo para alguém e a parada não encaixa. Muita gente passa por isso. E eu comecei a perceber que isso acontecia comigo e isso fazia com que a minha leitura não fosse produtiva. Então eu começava a ler um livro, e aí quando eu ia tentar explicar para alguém, a parada não rolava. Aí, teve uma dica que eu recebi nesse livro aqui, quando você lê esse livro, logo no prefácio dele, o autor, ele fala uma parada que ajuda demais. É pouquíssimos livros que fazem isso, e esse livro aqui o autor faz. que é o seguinte, ele dá nove sugestões para tirar máximo proveito deste livro. Então, na página 17, ele fala assim, ó, eu vou te dar nove dicas para você ler aqui o Como Fazer Amigos e aprender muito mais. E teve uma dica que ficou muito na minha cabeça, que foi o seguinte, que ele fala que depois de lê-lo inteiro, você deve relei-lo por algumas horas todos os meses. E eu falei, caramba, cara, legal a iniciativa do autor, né? Ele pede para a gente ler o livro duas vezes, só que, basicamente, ele fala mais do que isso. Ele fala para a gente estar lendo esse livro aqui várias e várias, várias vezes. E aí, depois que eu li esse livro aqui, sempre que eu lia um livro que era bom, eu lia ele duas vezes. E aí, o que aconteceu, galera? Eu tive uma ideia, que a princípio a minha esposa não curtiu, que ela achou uma ideia muito, muito ousada, mas eu sou teimoso. Mesmo assim, eu quis colocar essa ideia em prática, que foi o seguinte, eu queria fazer uma parada diferente de tudo que existia sobre livro, cara, no Brasil, no mundo, enfim. Uma parada assim que ajudasse as pessoas e que, ao mesmo tempo, fizesse uma coisa diferente. Eu queria casar isso com Netflix. Eu queria que fosse uma experiência assim, cara, em vez de você maratonar a Netflix, imagine se você maratonasse um livro, que massa que ia ser. Você maratonar um livro na sua televisão. Olha o quanto de coisa que você ia aprender. Aí eu falei, cara, vou chamar de livro ou Flix. E a ideia vai ser mais ou menos o seguinte, eu vou pegar um livro, eu vou resumir o livro todo, capítulo por capítulo, e a experiência da pessoa será como se ela tivesse visto o livro, como se você tivesse visto a explicação do livro na sua frente, mais ou menos como se fosse um audiobook, só que em vídeo, que aí você capta muito mais. E eu fiz isso. Aí eu peguei, falei, cara, já que é pra ser Netflix, eu quero que seja, cara, no ambiente, com som top, imagem em altíssima definição, parada bonita mesmo. E aí eu moro aqui em São Paulo, tinha um estúdio na Vila Mariana, que os caras, eles tinham fundo verde lá, tinha uma parada assim bem cinematográfica mesmo. Só que o preço lá do aluguel era R$1.500, mais ou menos. E eu podia gravar só um dia, não podia, por exemplo, terminar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, não, tinha que ser tudo num dia só. Então eu tinha que ir com o roteiro pronto, e eu tinha das nove da manhã até as seis da tarde pra finalizar a gravação. E aí eu falei, Fernanda, eu vou fazer isso, e eu vou resumir o livro todo. Aí eu reservei, sei lá, tinha data lá no estúdio, daqui duas semanas. Então passou duas semanas, já era já o encontro lá que eu tinha que chegar lá, filmar, né, enfim, eu tinha que resumir o livro, basicamente, todo nesse encontro. E o que aconteceu? Eu tava muito confiante, porque eu já tinha lido, né, o livro que eu escolhi pra fazer o livro Proflix, era o Como Fazer Amigos. Cara, e era um livro que eu já tinha lido ele duas vezes, sabe, tava muito fresco na minha cabeça. A minha primeira live que eu fiz nesse Instagram foi sobre esse livro, porque eu sabia muito sobre ele, então eu fiquei confiante de fazer essa live e tudo mais, então eu falei, cara, eu vou tirar de letra, né. E aí, quando eu fui fazer um ensaio na minha casa, aqui mesmo, peguei esse fundo aqui, coloquei umas câmeras, falei, cara, eu vou ensaiar aqui pra ver como que eu vou fazer. Cara, eu gelei, porque não vinha nada, né, assim, falei, cara, mas eu li o livro duas vezes, cara, como que eu não consigo desenvolver isso, né. Mas, eu, a verdade é que eu não tinha, eu não conseguia, a verdade é que a parada não tava fluindo. E eu falei, caraca, Fernanda, lascou, porque eu já dei metade do sinal lá do estúdio, é daqui 15 dias, e eu vou ter que resumir todos os capítulos do livro. Pra você ter ideia, pra você ter ideia, esse livro aqui, ele tem mais ou menos uns 32 capítulos. Então, eu tava meio louco na época, né, falei, cara, como é que eu reservo no estúdio, né, pra poder gravar esse livro todo no estúdio e basicamente ser 32 capítulos. Imagine 32 aulas, cada aula explicando um capítulo. Ah, beleza, tô ferrado. E aí eu falei, cara, Fernanda, e agora, o que que eu faço? E a verdade é que essa situação fez eu encontrar uma solução que hoje em dia, inclusive, eu ensino ela no meu método pros meus alunos. E é uma parada assim que eles amam, que abriu muita cabeça, tem um aluno meu, o Kawan, Kawan Carrijo. Cara, ele falou que isso mudou a leitura dele, uma coisa assim que, cara, é simples, mas que deu muito resultado. Que foi uma parada mais ou menos assim, gente. O que que eu pensei na hora que eu tava com essa bucha pra resolver, né? Até que eu vou montar, ligar aqui os comentários pra ver o que vocês tão falando aí. Mas basicamente, o que aconteceu? Quando eu tava com esse pepino de eu ter que gravar um curso, quem chegou agora foi mais ou menos assim, ó. Eu me propus a gravar um curso desse livro, capítulo por capítulo, onde cada capítulo seria uma aula, só que faltava dois dias pra ir pro estúdio e, cara, eu achei que eu sabia muito, que eu tinha tudo na ponta da língua, mas quando eu fui fazer um ensaio na minha casa, eu vi que a parada não ia funcionar. E aí eu aprendi uma parada, uma técnica, que eu não me lembro de ter visto em algum lugar, mas que me deu um insight muito legal, que depois eu passei pros meus alunos e, cara, a leitura deles também foi transformada. E isso me ajuda, inclusive, atualmente, a gravar quase que dois vídeos por semana, longos, no YouTube. Porque o que acontece? No começo desse Instagram, quando eu fazia, no começo não, até hoje, quando eu gravo algum conteúdo aqui, galera, não é um conteúdo de um livro, de um livro inteiro, entendeu? Tipo assim, não é que eu pego um livro inteiro e falo assim, cara, agora eu vou resumir esse livro inteiro. Não, eu resumo alguns flechos do livro. É meramente impossível, em uma hora, por isso que eu sou meio contra assim, audiobook, essas paradas que resumem muito o livro, porque eu acho que às vezes o capítulo que muda a vida da pessoa, cara, é um capítulo que muitas vezes pra uns pode ser que não seja interessante, mas pra aquela pessoa pode ser que aquela frase tenha sido. E aí, nesse caso, quando eu tava com essa situação, eu falei, meu, eu preciso arranjar algum jeito. Aí eu comecei a pensar no ensinamento que eu tinha aprendido no livro A Única Coisa, onde ele fala muito, e o essencialismo também fala isso, que ele fala muito que menos é mais. Ele fala muito de você, às vezes, tentar pegar uma parada muito grande e dividir ela em vários pedaços. E aí aquilo parece que é menor. Tem até um destaque que eu fiz aqui no meu Instagram, que fala do muro, que é inclusive do livro, deixa eu ver se eu consigo virar pra vocês aqui, do livro do Will Smith, que tá ali atrás da biografia dele, que até vou repetir aqui pra quem não conhece, tá? O Will Smith, ele tinha 12 anos de idade, o pai dele falou pra ele construir um muro, de frente pra loja dele. Uma criança de 12 anos, cara, pra conseguir construir um muro, não é muito fácil, né? Ele ficou postergando, passou meses e meses, o muro não saía do lugar, e ele começou a reclamar, falou, meu, meu pai é louco, né? Ele pede pra uma criança da minha idade fazer um muro aqui, nunca que eu vou conseguir. E aí o pai dele ouviu e falou, cara, eu não pedi pra você construir um muro, eu pedi pra você assentar tijolos. Você pega um tijolo, passa cimento, coloca outro por cima, aí você pega outro tijolo, passa cimento, coloca outro por cima, eu não quero que você foque no muro. E o Will Smith fala que aquela lição que ele aprendeu mudou a vida dele, por quê? Porque se ele, os maiores prêmios que ele já conseguiu até hoje, Grammy, né, quando ele era rapper, quando ele ganhava o prêmio de, quando o filme que ele fazia, né, ganhava prêmios de bilheteria, recorde de bilheteria e tudo mais, ele fala que essa perspectiva diferente mudou a vida dele, por quê? Pra que você vai pensar num todo, se você pode pensar em várias etapas? E é muito mais fácil, a nossa mente, quando ela vê algo menor, mais fácil de ser cumprido, ela faz aquela tarefa com muito mais foco e ao mesmo tempo você fica com menos chance de desistir. Então, quando eu me vi nessa situação, o que eu pensei? Falei, cara, menos é mais. Eu não vou resumir o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu vou resumir cada capítulo. Eu vou pegar cada capítulo, vou sentar no meu computador e vou começar a resumir cada capítulo, sem pensar no próximo, apenas em cada capítulo. E logo no primeiro dia eu tinha conseguido fazer uns sete capítulos, que era da parte 1 do livro. E, cara, quando eu comecei a ver, eu comecei a perceber que isso fez eu procrastinar menos, porque eu tinha pouco tempo para fazer isso. E isso fez eu aguçar a minha forma de resumir, porque é uma ferramenta que eu utilizo muito, é o resumo. E quando você fala em resumir um livro, é meramente impossível, galera. Não tem como. Não tem como, a não ser que a pessoa, mesmo que a pessoa tenha lido o livro de dezenas de vezes, não tem como. Agora, quando você mira cada capítulo e estuda cada capítulo e absorve cada capítulo, você pode ter certeza que quando você acabar o livro, o seu entendimento vai ter tido um aumento exponencial. Porque nesse caso aqui, olha que legal, quando eu fui gravar no estúdio, eu resumi cada capítulo, coloquei num Word, chegando lá eu abri cada Word que eu tinha levado, e quando eu comecei a ver cada Word, era impressionante como eu lembrava de alguns detalhes que na hora nem estava escrito ali, pelo simples fato de eu ter resumido aquilo e de ter organizado, no caso, cada capítulo, aquilo ficou muito melhor. Então, hoje, o que que eu falo pros meus alunos? Falo, cara, quando você for ler um livro, foca em cada capítulo. E aí, quando você terminar um capítulo, tente ver o que que você aprendeu nele. Não queira pensar assim, ah, eu vou ler rápido pra acabar logo o livro. Não, cara. Então, pô, capítulo 1, ler o capítulo, cara, foca nisso. E foi aí que veio a ideia de eu fazer um quadro, que inclusive tá fazendo muito sucesso no meu YouTube, que é o Leia e Aprenda Comigo. Cara, eu pego um livro, semana passada eu peguei o Mais Esperto que o Diabo. Eu leio ali duas ou três páginas, e durante meia hora eu comento essas duas e três páginas com a galera. E por que que isso é legal? Porque, cara, mostra que às vezes duas ou três páginas de um livro, ela pode ter um conteúdo que muda toda a sua vida. Não precisa você, não é, não tô falando aqui que você tem que abandonar o livro logo no começo. O que eu tô querendo dizer é que você, a sua mente, ela vai trabalhar muito melhor se ela focar em pequenas coisas. Como o próprio hábitos atômicos fala, né, referente a, tem uma regra, né, que chama a regra dos caixinhos dourados. Quando você faz uma atividade que é muito difícil pra você, você acaba procrastinando nela. Então, é a mesma coisa da galera que lê livro grande. A galera quando lê o livro grande, ela acaba procrastinando porque ela fala assim, pô, falta tanto ainda pra acabar esse livro que eu vou postergando, né, e a pessoa vai postergando aquilo e quando ela vai ver, ela basicamente não consegue mais ler porque trava ela. Então, a dica que eu quero trazer aqui é a seguinte, quando você for ler o próximo livro seu, se você tá lendo, assim, por exemplo, já passou três, quatro capítulos e você sequer resumiu alguma coisa, você pode anotar que você vai esquecer. O ideal é ler um capítulo, tente explicar ele pra alguém. Não conseguiu? Volta. Rafael, mas eu vou demorar muito pra ler um livro. Não importa. Você pelo menos vai chegar no final desse livro aprendendo muita coisa. Se vocês hoje, se vocês hoje veem eu postando muitas coisas aqui nesse Instagram, cara, você pode ter certeza que não foi uma lida que eu mudei. E sim, foi uma questão de capítulo pro capítulo. E todo livro tem capítulo. Não tem nenhum livro, assim, que fala, ah, esse livro aqui não tem nenhum capítulo, é um capítulo só. Não. E uma coisa que é interessante você entender é o seguinte, quando eu gravei meu curso, eu fiquei preocupado de dividir ele em módulos, porque eu queria que os módulos fizessem sentido pra quem assistisse. Essa preocupação que eu tenho quando eu gravo um curso é a mesma preocupação que o autor do livro tem quando ele escreve um livro pra você. Quando ele escreve um livro pra você e ele divide em capítulos, ele chega pra você e fala assim, cara, seguinte, ó, a sua estrutura de pensamento ao ler meu livro tem que seguir esse e esse e esse passo. Você jamais vai pro capítulo 2 sem antes ter lido 1. Por quê? Porque o 2, muitas vezes, é a continuação daquele capítulo 1. Então você tem que entender que o autor, quando ele escreve um livro, ele tá querendo te comunicar da melhor forma com você. Ele quer que você leia e entenda o livro dele. Então ele vai deixar tudo mastigado pra você, embora você insista em dizer que alguns livros são muito difíceis, mas você pode ter certeza que o autor do outro lado, quando não se trata de filosofia, né, quando não se trata de filosofia, o autor que tá no outro lado, cara, ele tá o tempo todo trazendo o máximo possível do que ele pode pra que você entenda. Então quando você pega cada capítulo que esse autor tá te entregando e faz um resumo de cada capítulo, automaticamente a sua mente diz o seguinte, pô, eu tô entendendo cada processo, cada jornada, cada passo dessa jornada que esse autor quer me falar. Por exemplo, o livro Como Fazer Amigos, ele é dividido em quatro partes. Primeira parte ele fala que ele ensina técnicas fundamentais pra você lidar com pessoas. A parte 2 ele mostra seis formas das pessoas gostarem de você. A parte 3 ele fala como fazer as pessoas pensarem como você. E na última parte ele fala como você pode ser um líder e como você pode mudar as pessoas sem criar ressentimentos. Veja que ele não ensina logo de cara como que você muda as pessoas. Ele primeiro ensina como que você faz pras pessoas gostarem de você. Porque na cabeça dele, antes de você influenciar pessoas, você faz amigos. Ou seja, se você consegue ter esse dom aí de começar a resumir as paradas antes de chegar até o final, quando você chega no final do livro e você revisou todos os capítulos, cara, sua cabeça abre e você aprende aquilo muito mais fácil. Por quê? Porque o autor, ele justamente, ele cria ali um tabuleiro. Sabe aqueles jogos de tabuleiro que você joga o dado e o seu peão vai avançando? Então antes de chegar na casa final, você precisa ter avançado esses outros, essas outras casas antes. Então você precisa apreciar cada capítulo assim como o Will, quando vai construir o muro dele, aprecia cada tijolo. Foco no processo, né? No processo da leitura. Então assim, o insight que eu vou trazer pra você hoje é esse, cara. Começou a ler um livro, não queira ler o livro inteiro. Queira ler ali cada capítulo. Tá certo? Isso vai mudar a forma de vocês. Agora, tem muita gente que fala assim, Rafael, e se o livro estiver ruim? Se o capítulo estiver zoado? Como que faz? Cara, aí é uma coisa que não dá pra mim explicar, né? Numa live de meia hora. Eu acho que tem alguns macetes aí, mas eu acho que quando você escolhe o livro certo, dificilmente você vai abandonar esse livro. Então a escolha do livro eu acho muito importante no processo de leitura produtiva. Tá bom? Então, mas se você está numa situação que o capítulo não está te agregando, cara, pula. A não ser que você veja que aquele capítulo tenha algum ingrediente que vai fazer falta no próximo capítulo. Tá certo? Mas o insight de hoje é assim, cara, foque no menor. Não foque no maior. Tá certo? Umas pessoas perguntaram aqui, deixa eu ver o que a galera está perguntando. E quem tiver dúvida, pergunta aqui também. Pra gente poder trocar uma ideia junto e ter uma sinergia legal. Ó, então é o seguinte. O Gabriel perguntou o seguinte, Rafael, se não tiver ninguém para explicar, fazer a anotação é uma boa? Cara, tem que explicar pra você mesmo. Por exemplo, quando eu vou gravar alguns vídeos de alguns livros que eu já li, às vezes eu começo a gravar e eu sinto que eu não entendi o livro direito, porque eu não consigo explicar. E olha que eu estou falando com a câmera, que é a mesma coisa que eu estivesse falando comigo, porque é um objeto que não responde. Então, se eu estivesse falando sozinho com a câmera, daria na mesma. Mas é importante você ter esse clique, no sentido de, poxa, eu estou conseguindo explicar essa parada pra mim mesmo? Se você estiver conseguindo, é porque a sua leitura está dando bom. Se não tiver, aí talvez seja uma hora de você pegar o livro um pouco mais fácil. Talvez você leu ele meio desatento. E ontem eu falei muito de concentração, às vezes pode ser desconcentração sua. Então, uma fórmula é exata, cara. Terminou um capítulo, você não consegue explicar ele, você não entendeu. Aí tem dois motivos. Ou você está num nível abaixo do que aquele capítulo, do que aquele livro pode estar falando pra você. Você não está pronto ainda pra ler aquele livro. Ou então, cara, pode ser que você não se concentrou direito. Aí você tenta ler de novo. É impressionante. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu leio um livro de noite, estou meio cansado e tal, não entendo mais paradas. No dia seguinte eu leio pela manhã e eu falo, opa, deu bom. O livro aqui deu pra entender. Muitas vezes de manhã eu estou com mais foco. Então pode ser isso também, tá certo? Ale perguntou qual que é o livro. Ale, na verdade, eu usei o livro como exemplo, mas depois, gente, só a título de curiosidade, eu gravei um livro ou flicks pro Homem Mais Rico da Babilônia, que foi facinho, porque ele é curto, e O Poder do Hábito, que também foi o mesmo ritmo assim no Como Fazer Amigos. Ele tem bastante capítulo. Gente, eu quero que vocês bombardeiem de perguntas, de comentários. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Estou lendo rápido e devagar. Cara, esse livro é muito difícil. Jean, esse livro aí você tem que estar... Ó, quer uma dica? Leia o Arte de Pensar Claramente. Depois você leia o Rápido e Devagar, porque o Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli, ele é um pouquinho mais fácil de ler, e ele traz o mesmo conceito do Daniel Kahneman. Vamos lá, vamos ver. Gente, mais dúvidas? Eu tenho um processo de memorização, ele funciona, mas pode melhorar. Eu não tenho ninguém para explicar, tem algum modo mesmo assim de ter benefício de explicar? Felipe, ó, você pode usar, cara, uma coisa que... Muita gente tem vergonha de fazer isso, mas eu, cara, ninguém vai ficar sabendo se você fizer, tá? Você pode falar pra mim que você nem vai fazer, por exemplo, e depois você faz. Cara, pega a câmera do seu celular e tem que explicar pra você mesmo, como se você estivesse gravando um story pro Instagram, que você tem ali 10 mil, 20 mil seguidores imaginários, cara. Se você conseguir, é porque você entendeu, tá certo? E eu vou falar uma parada pra você, cara. Você vai, às vezes, explicar melhor do que pra alguém. Porque aqui em casa, às vezes, eu uso essa técnica, né? Eu tento explicar as paradas pra Fernanda. Só que, cara, às vezes eu explico umas coisas pra ela, assim, que eu acho super interessante e ela não, e eu sinto que ela tá meio dispersa ali. Então, eu fico meio nervoso até, no sentido de, pô, cara, a Deus tá achando que eu sou, sei lá, né, um bobo, que, pô, fica querendo aprender umas paradas assim, meio que, né, sei lá, que pra mim é muito interessante, mas pra ela não. Então, eu digo assim que a melhor coisa, cara, é você ensaiar sozinho, tá? A não ser que você tá falando de um assunto aí que as pessoas que moram com você gostem dele. Porque, cara, eu me coloco no lugar dela. Não deve ser muito legal. Todo dia, né, alguém falar numa parada que ele aprendeu no livro e a pessoa não tá afim de ouvir. Então, cara, faz esse exercício sozinho, entendeu? Faz sozinho. É lógico que tem várias técnicas que você pode fazer que é mais eficiente. Mas, a princípio, cara, de bate-pronto, assim, faz sozinho que vai dar bom, né? Vamos ver aqui mais algumas perguntas. É melhor eu ler pela manhã ou pela noite. Olha, de manhã, assim, gente, o que acontece? O ser humano, ele tem uma bateria dentro dele, tá? Ele tem uma bateria chamada força de vontade. E essa bateria, durante o dia, ela vai diminuindo. Então, se você pegar o horário do dia que você tem mais bateria, é pela manhã. Facilmente, você vai ter mais foco de manhã pra ler. Então, eu tô lendo um livro atualmente, chama Aprendendo a Aprender. Eu já li ele uma vez, no Kindle. E agora eu tô lendo ele de novo. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, eu tô lendo esse livro aqui no momento. E, cara, ele é super técnico. Então, jamais eu vou ler esse livro aqui de noite. Eu sempre vou ler ele pela manhã. De noite, eu prefiro ler. Eu tô lendo agora de noite o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é de história, é ficção. Então, é mais fácil você ler durante a noite. Biografia é legal ler de noite também. Vamos ver. Rafa, você acha que ler em locais com barulho ajuda na concentração e foco? Cara, eu acho que eu sou uma pessoa que eu me distraio muito com barulho. Tá? Cara, uma coisa... Eu não era assim. Eu acho que eu tô ficando velho. Mas, ultimamente, se tem muito barulho, eu me disperso demais. Então, eu coloco meu fone de ouvido ali. Eu acho que o barulho, ele vai dispersar você sempre. A não ser que você coloque uma... A não ser que esse barulho seja uma música instrumental que você pôs ali, né? Que até eu falei ontem. Falei, cara, sempre que vai te distrair são os seus dois sentidos. Visão e audição. Então, se você tá vendo alguma coisa ali que te distrai e você vai ouvir alguma coisa que distrai você, tenta eliminar essas duas fontes aí de distração. Gente, se vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje, porque se vocês não tiverem, eu vou responder algumas do conteúdo de ontem e a gente finaliza. Beleza? Respetar o tempo de vocês, que eu prometi que hoje ia ser meia hora de live. Já tô quase voltando aqui. Faltam cinco minutos. Mas eu quero ajudar vocês também. Então, eu vou responder a Bruna aqui. Não tava na live de ontem. Preciso de uma técnica para concentrar. Quando começa a ler o livro, meu pensamento em todos os lugares, menos na leitura. É, gente, eu diria que 90% das pessoas, né, elas sofrem isso. Ontem eu falei um pouco, tá, Bruna, sobre isso. Então, eu acho melhor você pesquisar a live de ontem, porque é um assunto um pouco extenso. Tá salvo aqui no meu Instagram. Eu tô com uma foto de Yoda, do Star Wars. É uma live de 30 minutos, que eu falei muito sobre isso e vai te ajudar bastante. E, gente, no Desafio Super Hábito, eu vou falar muito desse assunto também. Então, se você tá vendo essa live, se tem dificuldade de interpretar um livro, de estudar ele, de criar o hábito de ler, você até lê de vez em quando, mas você não tá satisfeito com a sua frequência, com a sua constância na leitura, cara, o evento é gratuito, tá? É só você vir na minha bio aqui do Instagram, no meu perfil, clica no link, você vai cair numa página, faz o seu cadastro, que terça-feira que vem, dia 31 de maio, às 8 da noite, eu preparei um conteúdo pra vocês, gente, que vai, assim, transformar a forma como você lê, como você interpreta, como você estuda, não somente livros, mas a forma como você estuda um curso, a forma como você estuda uma planilha, um e-mail, qualquer coisa, tá? E isso eu aprendi depois de quebrar muita cabeça, depois de estudar bastante, e eu quero trazer pra vocês de um jeito fácil. Então, é só você fechar a live, ir no meu perfil, clica no link, Desafio Super Hábito, dia 31 de maio. Mais perguntas? Como treinar nossa mente para manter o foco no que a gente quer? Cara, é treino. É treino. Como que você fica mais forte na academia, cara? Treino todo dia. E o seu cérebro é um músculo. Por que quando eu leio um livro, pra mim, eu entendo, mas quando eu vou ler pra dar um estudo, eu trago? Porque, Conceição, você não entendeu. Na hora, parece que você entendeu, porque a sua mente, ela consegue juntar coisas, né? Ela consegue pegar um termo e juntar com o outro. Então, sei lá, o autor do livro fala um termo, e ele fala assim, isso aqui acontece por conta disso. Você consegue ver esse encaixe, esse vínculo. A questão é que depois que você tem que estruturar vários vínculos desses, vários termos, e tentar explicar pra alguém que você vê que você não consegue, ou que você não guarda, é porque, na verdade, na hora, você não aprendeu. Tá certo? Então, você precisa, na verdade, ler de novo. E aí, existem algumas técnicas, né? Pra você memorizar melhor. Que... Aí foge um pouco até do assunto da live, mas, eu diria que, se você não tá conseguindo explicar pra você mesmo, é porque você não entendeu. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza, porque você não entendeu. Tipo, é tipo aquele... Sabe quando você vai no cinema, e você começa a ver aqueles filmes que são difíceis de entender? Você fala assim, caramba, eu não consigo entender esse filme. Provavelmente, quando você assiste de novo, você entende ele um pouco melhor. Por quê? Porque você capta detalhes que você não teve na primeira vez. Então, a maioria das vezes, quando você lê duas vezes o mesmo trecho, e não na mesma hora, tá? Não é que você vai ler hoje, e daqui 10 minutos, vai ler de novo. Tenta passar um dia. porque eu já vi uma parada assim que no sono, enquanto você dorme, seu cérebro também aprende as informações que ele captou durante o dia. Então, no outro dia, você vai ter aquilo mais estruturado aqui, embora não pareça pra você. Tá certo? Mas aí, no dia seguinte, você vai e lê de novo. Você vai perceber, cara, que a sua percepção vai aumentar bastante. Se mesmo assim, você não entender, aí, porque provavelmente você tá... É como eu falei, você tá um passo abaixo do conteúdo. Pra entender esse conteúdo, você tem que talvez tá um pouquinho mais pronta. Não é o momento ainda. Troca de livro, e depois tenta de novo ler esse livro aí. Valeu, Anevaldo! Ó, quando não tem dúvida, quer dizer que o conteúdo casou. Quer dizer que o conteúdo foi bom. Deixa eu ver aqui algumas perguntas sobre o tema. Quem ganhou o livro foi, se eu não me engano, o Leonardo. E, gente, eu falei ontem, quem assistiu a live de ontem viu o ganhador, e quem quiser saber, tá também gravado na live que tá salvo aqui no perfil. Rafa, isso serve para livros de ficção também? Cara, serve até mais fácil, eu acho. Até mais fácil, porque livro de ficção, cara, é muito mais fácil você lembrar de uma história, né? E se você conseguir fazer isso em cada capítulo, pô, aí você fica show, porque aí você... É só você meio que... Que nem o livro do Will, eu lembro muito bem. O primeiro capítulo é o capítulo do Muro, que ele conta essa história, depois ele começa a contar da infância dele, das dificuldades, e vai avançando. Então, quando é coisa de história, livro de história, é muito mais fácil decorar, entendeu? E principalmente se você aplicar essa técnica do capítulo, tá certo? Lucas, como fazer para manter aquela energia de quando aprendeu algo muito bom? Cara, é para colocar em prática, Lucas. Aprendeu algo que dá para você colocar em prática? Coloque, que aí a sensação... O progresso de ter colocado aquilo em prática motiva muito você. Então, por exemplo, quando eu li o Como Fazer Amigos e apliquei na empresa que eu trabalhava uma parada que ele fala da técnica do Sócrates, você falou, caramba, cara, é muito louco você aplicar uma parada que você aprendeu no livro, uma parada que você pagou R$19, às vezes R$20 no livro, R$30 no máximo, e você aprende aquilo e aplica. Você fala, caramba, cara, você se sente um... se sente foda. Fala, pô, gastei super pouco e tive um baita resultado. Então, eu acho que a melhor maneira de você ter progresso na leitura é você praticando, porque a chave da motivação é um progresso. É legal fazer um resumo depois de cada capítulo? Exatamente, foi sobre isso, basicamente, essa live. Terminou o capítulo? Resume ele. No final das contas, você vai ter resumido um livro. Valeu, Bruna. Quando o livro é muito difícil, qual a melhor maneira de dividir ele? No meu caso, ele é pro TCC. Pro capítulo. Não vai pro próximo capítulo enquanto você não tiver entendido o que você tá. Ainda mais livros pra TCC, você precisa pegar uma jornada ali, né? Então, se você não consegue entender logo no começo, é tipo uma série. Se você assistir dois episódios e não entende, você vai pro terceiro boiando. E provavelmente você vai parar de ver essa série, porque você não vai estar entendendo nada. Então, não passa pro próximo capítulo sem ter entendido esse. Principalmente, porque você tá numa fase de TCC, que é se você não tem escolha, você precisa aprender. Luticadori. Rafa, eu tenho uma grande dificuldade de hábito de leitura pra lembrar depois, mas sei que eu preciso muito ter o hábito de leitura. Ó, então é só você se cadastrar pro desafio. Eu te garanto que você vai sair desse desafio com a fórmula do hábito na sua mente, gente. E hábito é fórmula, tá? Não é dom, não é que as pessoas que são disciplinadas, elas nascem com a fórmula. Cara, é dom, é você praticar. Eu não era disciplinado, eu não tinha esse hábito e eu consegui e muito aluno meu também conseguiu. Então, Luticadori, fecha aqui a live agora, vai pra minha bio, se cadastra pro desafio, porque dia 31, semana que vem, a gente começa ele. E o primeiro pilar desse desafio é ensinar vocês a criar o hábito de ler. Depois você vai aprender melhor com os livros e por último, vai aprender um plano de ação pra você colocar o que você lê em prática. Legal, Fabi? Se inscreve lá. Boa, Marcela. Show. Gente, como não ficar chato após ingerir tanto conteúdo? Cara, na verdade, o mundo é dos chatos, quem é chato, quem aprende muito é que vai pra frente. Então, se você ficar chato tendo muito conteúdo, você pode ter certeza que vai ter muitas pessoas querendo ter esse conteúdo que você tem e vão te pagar por isso. Rafa, você falou que eu não sou o ganhador dos episódios de ontem, hoje nessa live eu sabia quem foi o ganhador dos episódios de ontem. Então, Gabriel, como eu comentei, o vencedor da live de leitura, dinâmica e memorização, eu falei no começo, foi o AG Moreira. Logo no comecinho eu falei, qualquer coisa depois você pode até voltar à live, mas eu falei logo no comecinho como eu faço toda a live, tá? Toda a live eu comento quem foi e dessa vez foi o AG Moreira. Foi o rapaz. Elô, a gente tinha umas duas perguntas, hein? Pra gente poder fechar não muito longe do nosso tempo aí e amanhã tem mais, hein? Amanhã é oito da noite tem mais uma live do aquecimento desafio super hábito e vocês podiam comentar aqui, né? Que tema que vocês querem ver nesse aquecimento aqui pra vocês chegarem no desafio pronto. Comenta aqui que tema que você acha que, cara, falta ali pra sua leitura decolar. Elô, quantas páginas por dia? Olha, eu acho, eu sempre gosto de dividir por tempo. Pô, ler 20 minutos, 30 minutos, porque a página depende muito do livro. Tem livro que a página é mais extensa, tem livro que a página é menos extensa e quando você demanda tempo pra ler, o tempo é sempre igual, né? A unidade de tempo é sempre igual. Então eu acredito que flui melhor, tá bom? O Hernani fez uma pergunta interessante, podemos dizer que 90 e penúltima pergunta, hein, gente? Vou deixar a última aí, daqui a pouquinho vou fazer a última e comentem aqui o tema que vocês querem ver nas próximas lives até o desafio. O Hernani perguntou o seguinte, podemos dizer que 95% das queixas está relacionada à falta de concentração? Não digo 95, tá, Hernani? Mas bastante, cara. As pessoas, elas não conseguem se concentrar. Vocês, por exemplo, as pessoas em geral, elas têm muito mais facilidade, por exemplo, pra se concentrar num portal de notícias, ler um portal de notícias do que ler um livro, porque, cara, o livro não é uma coisa usual, né, não é uma coisa natural pra vocês, pra todo mundo, pra mim também não era, cara, pra mim era uma coisa, era difícil. Então, até você se habituar nisso demora um pouco, então, acredito assim que, na verdade, não digo que é 95, mas grande parte, quase mais que concentração, cara, não existe leitura, não existe aprendizado. Ó, última pergunta, hein? Ó, o Valdeir perguntou como fazer para gostar de ler? Se cadastrar para o desafio, Valdeir. Tenho certeza, ó, isso aqui não valeu porque a resposta não foi técnica, né? Vamos ver se mais alguém aqui tem alguma pergunta. Eu acho que não tem, então a gente vai poder encerrar. Gente, ó, então é o seguinte, ó, vamos combinar uma coisa, tá? Hoje não teve prêmio, tá? Hoje não teve prêmio, mas amanhã eu vou fazer mais uma live, tá bom? Eu não lembro agora o tema de amanhã, mas eu vou mandar vocês por e-mail, eu sempre mando também no grupo do desafio para vocês, então, gente, ó, se você quer criar o hábito de ler, se você quer absorver e aplicar o conhecimento dos livros na sua vida, eu te garanto que você não precisa ter um QI fora da curva para conseguir isso. A única coisa que você tem que fazer é fechar aqui essa live, vir até o meu perfil, clicar no link e se cadastrar, porque na terça-feira que vem, sem ser essa a outra, a gente começa aqui o nosso desafio, onde eu vou ensinar passo a passo do meu método que fez aí eu e meus alunos conseguirem dar um upgrade aí na leitura, tá bom? Gente, agradeço a companhia de todo mundo, uma boa semana para vocês, amanhã, oito da noite, estarei de volta aqui com vocês, valeu todo mundo pela participação, vocês são demais, valeu por ter comentado, por ter participado, amanhã, oito da noite, estarei aqui, se cadastrem para o desafio que está chegando a hora, falta menos de dez dias, amanhã vai faltar sete dias, então conto com vocês lá, valeu Célia pela presença de sempre, valeu todo mundo, um abração, até a próxima, até amanhã, oito da noite.